Primeiro motivo hoje foi que eu acordei, fiquei feliz, tomei um chope, depois fui lá na casa da alma, tratei as criações, cara, fiquei faceiro, tomei mais três. Vim pra casa, tratei o toite, limpei o rancho, suei um monte, pensei... Que horas era isso? Perto das oito e dez, cara. Pensei, não. Tava média boa, tava média boa. Tem que comemorar. Daí eu tava limpando o rancho, daí quando eu acabei, eu tomei mais um cinco. Daí, cara, eu vi que o meu porquinho da Índia, de estimação, o Spets, tava com fome. Fui ali no pátio, cinco metros daqui e lá, peguei uma folha de couve pra ele. Quando eu cheguei dentro da gaiola, picho, pensei, não, que vitória. Cinco metros de ida, cinco de volta, suado, sol quente, olha lá o sol que tá tendo. Pensei, não, vamos me sentar e deu por hoje. Fazendo uma conta rápida, tu tá aí consumindo um... dois metros por litro. É que carro mais antigo, né? Bebe mais. Bebe mais. Se tu tem vinte anos, cara. Não, mas olha a minha aparência, cara, uns quarenta. Olha agora, pobalhão! Não, mas olha a minha aparência, cara, uns quarenta. Não, mas olha a minha aparência, cara, uns quarenta. Não, mas olha a minha aparência, cara, uns quarenta. Não, mas olha a minha aparência, cara, uns quarenta. Não, mas olha a minha aparência, cara, uns quarenta. Não, mas olha a minha aparência, cara, uns quarenta. Obrigado.